Com a coragem e o desespero Os que topam ir mais fundo Com a fantasia e o desejo Os que andam mesmo no escuro Com a marca do tempo Estampada na minha cara E a leveza necessária Pra viver o contrassenso Pra viver sempre contra o tempo Pra não ter tempo de ter senso E não ter senso pra viver Ontem foi lançado ao mar O meu coração lançado ao mar E não ter senso pra viver E não ter senso pra viver